Olá pessoas do bem bem-vindos ao canal Andréia apaixonada por animais bem pessoal eu estou aqui em João Pessoa nesse exato momento eu estou na praia de Manaíra tá é bem de manhãzinha nós viemos pra cá meu esposo foi correr aqui na orla é na areia da praia e eu tô aqui trazendo pra vocês imagens dessa praia aqui que eu amo né eu amo Manaíra é uma praia como vocês podem ver bem tranquila e só vem mais pra passear é uma praia muito usada pra banho essa daqui pode tomar banho nela sim mas ela não é muito usada pra banho ela é usada mais pra passeios eu mostrei pra vocês quem não viu tem aqui no canal imagens dele por dentro do quarto tudo direitinho nesse aqui nesse ali na frente bem naquela pontinha lá da hotel tambaú o famoso hotel tambaú naquela pontinha de lá eu já estive hospedada eu já estive hospedada no flash também aqui a beira mar a primeira vez que eu estive aqui só que ele era mais pra lá mas tá perto da tambaú agora como vocês podem ver eu já tô aqui eu já tô quase no final de Manaíra tá porque depois dali começa o Bessa Manaíra então aqui é quase a parte final de Manaíra mas é Manaíra como tá o tempo aqui no nordeste muito sol muito calor aqui onde eu tô tá ventando eu tô na beira do mar mas tá bem calor ainda é cedo não são nem oito horas da manhã e já tá bem quente o sol já tá bem assim aquele sol bem que já tá começando a incomodar a pele eu tô de bloqueador solar mas mesmo assim eu não sou mais de ficar exposta ao sol não já fui nossa eu ficava torrada torrada eu ia pra praia de manhã só saia quando eu tava quase anoitecendo e com vontade de ficar ainda mas hoje eu não faço isso nem que me pare eu tô aqui no lugar no litoral tô de frente ao mar vocês podem ter certeza que eu não vou ficar e já tô na praia vou ficar passeando um pouquinho aqui tô aqui em Manaíra depois eu vou lá então baú que eu ainda não fui cabo branco até já fui já esses dias mas eu vou de novo com calma então eu vou ir passeando mas ficar botar uma canga aqui uma cadeira o que for e ficar o dia inteiro aqui torrando não faço mais isso não jeito maneira entendeu já fiz mas hoje em dia não faço mais não então é isso aí galera olha como tá bonito Manaíra